Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio, tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é Poggers, né? É Poggers, é muito Poggers. Tira 39, velho. Chamei o Toggers, porque as ulti pelo menos pega. Ele não é muito bom, mas de Suba ele sai quando ulti vai, pelo menos. Pelo menos de Suba ele consegue jogar. É, ele é razoável. Razoável, razoável é bom. Razoável é ótimo, razoável é pra média. Mas do que, Theo? Boa noite, boa noite. Eu vou de Cypher. Não, 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 não. Pega o Sova aí, Toggers. Só sabe jogar com o Sova. Caralho. Escolhe aí, Toggers. Peraí, que eu vou pegar minha Raze aqui. Não, não, não. A Raze é meme. Você quer que eu faça o clipe, você pode jogar. Eu vou clipar. Mas eu mato nas minhas ulti, velho. E as tuas, que nem acerta. Minha ulti é só pra, tá ligado? Eu vou lá pegar água. Pica no último segundo, hein? Você caiu, Rax? Eu tô cá pra cair. Se eu perdesse, eu caio também. Mano, eu tô com três erros seguidas. Cara, eu tô lá de... Ah, esquece que eu tô aqui. Mas nós estamos com uma menos, cuidado aí. Vamos rodar, eu vou apostar na... Vai entrar aqui, amor. Você tira a cara, tira a cara. Quer bang? Quer bang? Tira a cara, tira a cara. Não, 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 não. Bang, bang, vai, 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 vai. Mano, se você falasse que a bang não foi maravilhosa. Ah, parou, Bruni. Parou, parou. Long, 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 long. Resta um inimigo. Long, long. Meu Deus, não comprei. Me dá uma ouro, pinte, velho. É isso, eu fui marcado por uma câmera. Porra, que merda. Eu ajudo, ajuda. Caralho, mano. Sério, louco. Todo mundo miado, velho. Ganha essa porra. O Rax do meu time é muito da hora. Ele meu também, velho. Vou pegar banner. Olha esse. Rax tá quebrado, velho. Rax do meu time. Ô, para de trollar, velho. Por favor. Por favor. Por favor. O Xande saiu pulando de cima da parede dele como se fosse uma Jette. Véi, você falou ajuda, 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 ajuda. Não vencer duas vezes. Ah, Tisha, dá uma mamada. Vai, mano. Tá bom. Ô, Xande. Porra, é que tu fez, Xande? Me larga aqui que eu tô retaking. Fiz uma smoke aí na frente. Extra longa, eu não vou receber a short amaralda. Só vai olhar aqui se vai dando ghost. Vixão no fundo aqui, eu acho. Tô contigo, tem bang, Tisha? Tenho, tenho bang. Tem que ficar lá na mão, hein, então. Ai, bang, bang. Tô bom, Tô bom, Tô bom, Tô bom, Tô bom, Tô bom, Tô bom. Tô sim, tu me curar aqui, Xande. Tô tá de pancada, velho. Pode plantar. Tô de pancada, velho. Não, vou tirar umas armas aí que, mano, o bagulho da CG é caro, velho. Ai, meu Deus. Vamos ganhar saúde, vamos ganhar saúde, vamos ganhar saúde. Arma ali. Ó, marquei, marquei, marquei. Não tô cego, velho. Cuidou, cuidado, cuidado. Ai, porra. Onde, onde? Ah, morreu, morreu. Ai, o cara do lado, velho. Nossa, eu também não tinha visto. Não existe fuga. Ó, o cara do puxão, ó, o cara do puxão, coitado. Ó, ó, o solo. Eu do solo. Ele beitou, hein? Ele deu uma beitadinha, eu conheço aqueles movimentos. Se o solo for muito bom, ele já passou aqui na... Caralho, tocas num calaboca! Ah, nem fudendo, cara. Desterminei. Duvido ganhar, velho. Revelando aria. Atrás da quares. Tá madeira. Nossa, o Drembo empinou, velho. Eu trefei, cara? Me respeita, por favor. Não, ele empinou, ele empinou. Ai, vou caralho. Ah, eu não ouvi, rato. Nossa, tem dois aí! Olha só, ele matou, ele matou. Não, sim, tocas. Vai ter mais que você. Mais um. Ai, meu Deus. Vamos na radar, né? Não resiste, velho, velho. Eu ia restar o amiguinho aí, mano. Dá pra ressar? Dá, 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 vem. Dá mesmo? Tá desmocado, rale logo, vai acabar a smoke. Calma que eu tenho no walk, porra. Tô nervoso. Deve ter gente aí, gente. Cuidado. Eita, pode ser double doors. Porra, tem que ir devagar. Você tá clear. Pode ser double doors. Mano. É fake smoke. Ai, devia ter que pegar a armada dele primeiro, velho. Quase. Nossa, cara, peraí em mim. Tô bem, fudendo. Bora, bora trabalhar. Restam 30 segundos. Eu tenho smoke, eu tenho flash, eu tenho tudo. Vai na brecha que eu tô de sede. Eu tenho cura, eu tenho cura. Bora, bora. Tixinha, toma a curinha. Pra você. Eu vou ter útil, eu vou pegar a infla no bomb. Vai até aqui, eu tô sentindo o fedor. O fedor de merda aqui, ó. Vai, pra C, pra C. Um pra A e um pra C. Um pra C. É o saco pra C. Cagou muito hard. Como assim, caguei, velho? Nossa, cê cagou, cê tava atirando a mira, velho. Tira na mira, moleque. Cê cagou muito hard, mano. Respeita, Tixinha, porra. Cê cagou mais que eu caguei nos dois caras na smoke agora. Mano, confia em mim. Eles tão smokando long, cê, Tix? Então, sobe no bombe lá. Que isso, velho. Ah, isso aí é doideira, velho. Eu vou errar o tiro, mano. Não vai, não. Mas atira com calma, porra. Vai, vai, faz, faz logo. Ele não vai imaginar. Espera, espera a smoke, fica aberto. Fica aqui, assim, na direitinha aqui, ó. Isso. Relaxa. Caralho, essa parede ficou bonita, parece. Olha o tamanho disso. Aí, ó, agora, ó. Agora, trabalha, trabalha devagarzinho, ó. Tup-tup. Vou até meitar pro C. Ó, shock dart. Aí, ó. Trabalha, amor, trabalha, amor. Pode incontrer o resto, pode incontrer o resto. Mas, continua, eu curei. Spike, spike, spike. Fica aí. Deuido que se marcar não, ainda. Mano, agora não pode nem andar pro lado. Vai dar uma parada aí. Vai dar uma parada aí. Vai dar uma parada aí. Ah, o idiota que ciumento, velho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, piniquinho, piniquinho, piniquinho. Ô, eu joguei muito pra você, hein, Tisha. Eu sou muito. É, opa, é bom esse aí, gente, tô falando. Que bang foi essa, cara? Dois meses, dois meses. Tente, prendeu no cara. Prendeu? Prendeu no Fênix. Ah, esse cara é muito bom, eu tô teitado, velho. Mano, não trola não, velho. Tô com um de vida, velho, amor. Tá, eu tomo 83 dentro da Dumbledore. Outra aí, outro da Dumbledore. Spike é nosso, pô. Tô aí em cima, gente. Opa, subiu aí. Chandy. Você ouviu? Sim, eu te falei. A gente tava me trollando, velho. Puta, você tá correndo, não tem tempo, não tem tempo, você tá correndo. Jogou muito, jogou muito. Mano, na moral, a gente tava me trollando pra não te ressar, velho. Mas é, como assim pra você não me ressar? Ah, não sei, passou isso pela minha cabeça, eu sou meio doido, você tá ligado, né? Dá pra aí, então. Não der, morri. Mó com a minha que vai me ressar, cara? Ah, eu já moquei lá agora. Não, acabou. Cuidado B, cuidado B, cuidado B. Batei a ulti. Roxy, mata. Foi dada, largada. Tá perdendo outros caras, não, mano. Venceu o cara. Venceu o Roxy, sacou. Vou voltar no bomb. Pegar infu, calma, calma, calma. Cover, cover. Double door, double door, 10, double door, 10. Nestao 30 segundos. Meu Deus, eu não cancelei, velho. Eu apertei o X e não foi. Mano, não cancelou, velho, eu juro. Mano, tem teclado Khan na minha live. Tem teclado Khan. Dá pra pegar o clipe e ver que eu apertei, velho. Ele entrou em cima do negócio e não cancelou. Ele viu o cara e olhando pra ele não cancelou. Não, não, pior que eu nem rio, cara. Eu só queria cancelar e eu não cancelei. Achei de cara no C4, dá só pra te lembrar. Achei de cara no C4, pô. O pai, é entre. Paca na mão. Pode vir com o pai, pode vir, pode vir. Vou smocar o céu, vou smocar o céu igual ontem. Matou na smoke, velho. Cobertura, cara. Ai, tomou 90, velho. Eu vou smocar o céu. Tem um outro, vai, 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 tem um outro, tem um outro. Ok, o céu eu smokei base. Eu não vou olhar costas, eu não tô nem aí. Os Tokker já morrer de costas, quero que se foda. Quer bang, quer bang? Olha onde eu plantei, valoriza, foda o céu. Valoriza, foda. O céu, o céu, o céu. Não tem smoke, 5 segundos. Vamos lá, vamos lá. Ninguém, velho. Ficou. Menos 104, céu. O céu, o céu. Só o braquinho, só o braquinho. O cara correu, velho. O cara mandou o bangar tudo errado, velho. Tá de baixo. Não era pra ter bangar, não? É, o cara falou banga, banga, e tipo, não tinha escutado barulho, sabe? Não sei exatamente o que ele viu. Valoriza, valoriza. Comeu bom, 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 bom. Peguei bom, céu, céu, céu. Não, não me beita, dá cara, dá cara. Pegou a minha arma. Xande. Não peguei, só tu que fã, tu não beijo. Ai, tá aqui atrás. Ai, tá aqui atrás. Você morreu, você não morreu, você não morreu. Cala a boca, porra, eu sou nem seio. Ah, tá moral, velho. Você tem um dash, tem mil coisas, entra, filho. Consegue outra? Ai, meu Deus. Nossa, você não... Ah. Chegando, toca. O Hacks tá puto, que a gente tá jogando lento, ele falou. O cara desmocou, fodeu. Nossa, aí fodeu, toca. E agora? Então, o que que eu quero fazer? Vamos lá, vamos dar A, dar a volta C. Porra, mas daí é muito trampo, eu sou preguiçoso, eu vou por aqui mesmo. É... Em cima. Resta um inimigo. Quase. Vamo, Tockers. É do Pantolol, porra. Espeitou nossa história. Bando de fria da puta. Heróis. Chante seu lixo. Cocô de merda. Vai tomar no full 6-2, aí lá o zero são os fudidos. Que jogo que joga melhor que eu, velho. Nem Tetris joga melhor que eu, porra. Mano, confia em mim. Vou fazer uma parêndia. Vem cá, vem, 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 longa. Sombra. Daqui a parêndia hoje no campeonato, ó. Sáfia viu tudo, Sáfia viu tudo, Sáfia viu tudo. Sáfia viu tudo, já chamou. Pô, tá aqui. Saiu pra caralho, saiu pra caralho, saiu pra caralho. Eu confio, eu confio, eu confio. Eu confio. Seu Tockers tá droneando de cima. Ah, meu. Tô muito piloto. Um 5, a costa é minha. Não, viu? Despaixei. Boca, 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 ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo. Essa é um inimigo. Tá direita, 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 Shand, gente. A índia com você. Shand, Shand, tá comigo, tá comigo. Não, não era você, caralho. Lindo, porra! Ah, perdoa! Eu nunca perdi um clutch por tijinha, velho. Mano, pior que a gente sempre ganha os 2x10, né, mano? Sabe de Deus, velho. Para de se achar isso, eles são péssimos, velho. Cala a boca, você é profissional, mano. A gente não, vai se fuder. Você treina 15 jogos por dia, cala a boca, mano. Ah, na moral, já mutei esses dois, velho. Treina 15 jogos por dia e ainda perde, velho. Vai se fuder. Carrega, hein, velho. Vai, 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 vai. O gelo me travou, não consegui dar o dash. Tem 3 aí, velho. Não, 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 volta B, volta B, volta B. O CT girou pra A. Remax aqui, remax na esquerda. Corda, corda, corda. São 80. Tem CT. Bomb, 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 atraso pilar. Bomb. Isso aí. Isso, eu tenho céu, eu tenho céu. Não, eu tenho menos 80, velho. Dei 120. Dura volta, tixinha. Tem um bomb e outro, homem tá longe, sabe? Não vi. O bomb tá com 10 de vida. 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida. 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida. Tá 10 já, não? Não. Tá aqui, tá vindo agora. Tentar smocar pro C. Vicky. Não. Nos vemos em breve. Pois o que. Não, ele é pouco nó. Mano, pro Tokas falar isso, é muito baiter mesmo. Peguei um céu aqui. O que é pra céu lá, B, do bando toda. Lá vai, caca. Pode ser. Base, base, céu. É base, base. Então eu vou mangar. Enemigo batido. Base, base. Já o lativado. Já o lativado. Já o lativado. Já entramos, gente. Vem, vem, torra. Já o lativado. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, ele chegou. Ah, ele chegou. É o base aqui. Base comigo. É o base aqui. Ah, tô cego. Ai, meu coração, filha da puta. Caralho, sabia que ele ia estar ali, mas sabe quando seu cozinho não... Ah, correu, correu, correu. 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 Bangou. É. Com a câmera, calma aí. Essa porra vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Céu, 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 comeu já pro bombe. Banca, céu, vida. Banca, céu, vida. Banca, céu, vida. 3, 2, 1, banguei. Comeu pro pardal. Comeu pro pardal. Pardal. Pilar, pilar e pardal. Pilar do pão. Batei pilar. Aceita a bomba. Aceita. Jets, cê de bomba. Jets, cê de bomba. Volta lá, volta lá. Volta correndo. Não faz barulho, corda. Duvido, 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 duvido. Porto Spike morreu. Jogou bem. O outro vai tá aqui. Céu, cê, 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 cê. Até um, hein, hein. Só falta que vocês na corda agora. Céu, cê, céu. Céu, céu, céu. Já o cara tá com o cara, Xande. Vai daí. Boa. Jugo muito, jogo muito. Nice, nice, nice. Nice. Tu brocou. Aí tu fedou. Aí tu mamou. Coitado da Raze nesse logo. É aleatório com... Com esses balucos trolando. O cara vai perder o Radiante dele. Porque tem dois torres. Eu tô afundando. Tem que perder. Ah, a nossa também é a primeira. Ô, puta, velho. Que eu conheço de cara que fala isso. Se eu vou olhar o histórico, jogou oito hoje. Ah, tá louco, Xande. Eu trabalho. Tô brincando, velho. Ih, tá me chamando de vagabundo só porque eu jogo vídeo. Muitos meios, muitos meios, muitos meios. Mas tem muitos meios, Bilão. Pode dar meios. Não, nós tá em três meios. Bate junto aí, velho. Eu tô de... Deu TP aqui pra dentro. Eu, 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 eu do TP. Na moral, cê morreu. Tô aqui. Tocão, dá uma. Joga umas vão de meio, Tocão. Não, se mete comigo. Peguei. É mais. Vou smocar só pra vocês. Vou smocar mais uma. Muitos daqui, mas tem alguém me marcando. Eu não vou jogar. Passou, passou. Tinha, tinha. Ih, tem cara. Não, fica nova, mano. Sou eu te vi. Também, né? O mangá é de smog. Pegou, 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 pegou. Saiu da smoke. Que isso? Que isso? Boa. Tem um cara. Tem meio. Peguei. Eu vou tirar aqui. Ai, mano, não, porra, mano. Eu queria só pegar a orb, mano. Tinha que me abandonou, mano. Eu te aborçou? Pegou minha orb, pegou minha orb, pegou minha orb. Ah, mas não entraram, não entraram. Tô na câmera. Smocou aqui. Tem self. Entrou, entrou. Paredou, paredou. Não entrou, não entrou, não entrou. Tockers. Só atrás, Tockers. Só atrás, Tockers, atrás, atrás. Peguei. Smokei só. Tem mais um. Olha o Tockers mancando. Mais um, self. Vou atacar um. Pega o pene. Na moral, cê morreu. Ah, esse ulti rápido, hein, mano. Voltei, Raze. Pega info na garage aí, Raze. Peguei ele aqui. Peguei, pega info. Tem ninguém, né? Como é que no passagem tava com o tiro, Tockers? O cérebro dos olhos, Tockers. Que essa dá ruim em mim. Boa, Tockers. Está away? Cadê os corpos pra eu ultar? É, o caroê. O caroê agora. Deixa eu ultar pra ganhar ponto de batalha. Valoriza, velho. Valoriza, velho. Ele está lá, já. Cara, eu falei, tô olhando contigo, Tockers. Caralho, que... You see that my fears that almost disappears, So let's shut up up and fly. But you, if you know the mind of your legs, Then you tell me, Cause you get to see me first. And the loneliness and kindness, It could be my trigger, So let's shut up.